Essa é a dona Dolores. Ela já teve câncer e ainda continua com o tratamento preventivo. Ela morava com a filha até alguns dias atrás, mas resolveu viver sozinha. E pra isso, ela precisa da ajuda da comunidade de Rolândia. Aí é que eu tô precisando um pouquinho das coisas, né, por enquanto. É, e a... um pouquinho de móvel, cadeira, mesa, né, e a pia. É, não vem ter uma salinha num quartinho ali, mas não tem nada, só tem uma televisãozinha, né. E... e só. Eu acho que é só. E um chuveirinho pro meu banheiro, que eu não tenho. Tá queimado, amanhã me deu uma, o menino veio colocar, tá queimado. Tá queimado. Tá queimado. E a senhora precisa de alimento também? Isso, um pouco de alimento também, é. E a senhora tá morando sozinha, então a senhora vive sozinha. É, eu vou viver sozinha daqui em diante, né. Nunca, eu falei pra ela, a Edu nunca separou, mas agora, filha, nós somos obrigados a separar. Ela falou, ai mãe do céu, por que você vai fazer isso? Eu falei, não, eu não aguento ficar aqui. A senhora não se acostumou a morar em apartamento? Não se acostumei, de jeito nenhum. Aí, como a gente já morava aqui, já conhecia a dona da casa, né, eu vim aqui, a França, se você quiser vir pra cá, né, tem um escondinho aí. Aí eu falei, então tá bom, então eu venho. E fala uma coisa pra mim, a pensão que a senhora recebe é de quanto? É o salário, né, o salário mínimo. Aí fica difícil, né? É, aí fica difícil. Pagar aluguel. Pagar aluguel, água, luz, né. Então, aí vai ficar meio difícil mesmo. Então, a senhora precisa que o pessoal ajude a senhora. É, que o pessoal pode, se puder me dar uma mãozinha pra mim, né, até eu poder começar a ribar. Mas que daqui pra frente a ribar mesmo, ninguém vai ficar velho mesmo, né. O importante é que a senhora, mesmo na situação não muito agradável, a senhora continuou com sorriso no rosto. Graças a Deus. Já passei muita coisa difícil, já tive canso, né. Eu já farto um pedaço de mim, né, que foi tirado o câncer, né. Inclusive, amanhã e depois eu tenho que voltar lá de novo. A senhora ainda faz tratamento? Faço tratamento ainda. Ainda faço, ainda. Então, a senhora aprendeu a levar vida? Aprendi. Aprendi a levar vida. E quando eu falo pra filha, depois de velho, a gente aprende muita coisa, né. Que bom que aprende. Pior que é. Nem mesmo o câncer, a falta de tantas coisas materiais, faz essa mulher perder o sorriso no rosto e acreditar que dias melhores virão. Música 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 Música